Estou na companhia do 12º clasificado, João Amorim, o mais conhecido na comunidade como Joca. Também ele é um vencedor do PPT de Espinha. Joca, como é que foi reter a experiência de jogar um PPT? É sempre bom jogar um torneio com esta estrutura. As coisas correram bem no início do primeiro dia. Estava a correr bem, as coisas estão a correr bem. Até que tenho uma jogada com o Norte, que tive bastante dificuldades em jogar contra ele. Tive sempre posição contra mim e acho que é um bom jogador. Parece-me ser um grande jogador. E é sempre complicado ter um bom jogador à esquerda, ainda por cima com bastante desfícias. E foi-me sempre dificultando o torneio. Consegui ter alguma sorte nas alturas que era preciso. Dorei duas vezes quando tive um jogo. E as coisas foram correndo bem. Agora, nesta fase era complicada. Já não dá para fazer grande coisa. As lancas estão muito altas. Passam muito por tentar roubarem nos spots ideais. Mas foi um bocadinho mais complicado. Na mesa estava um bocado agressiva. O Domi estava a abrir um bocado light. Também estava a ver outro jogador que não sei o nome. Também estava a abrir e a colar bastante light. E eu sabia que era complicado ali ganhar em algum spot. Então fui esperando. Fui tentando apanhar os spots melhores. E aí, batim e batim em raiz. Na altura que me dava. Mas é um salto positivo desta semana. É, é. É sempre bom jogar estes tipos de torneios. E agora, já fizeste um trajezinho. Quais são os próximos turnos onde podemos acompanhar? Agora eu vou para Vegas. Na próxima, desta segunda que vem o 8. Ainda não sei a partir de eu jogar que és. Se cura bem, se calhar. Um ou outro turno ainda não sei o certo que eu vou jogar. Muito bem. Nós vamos estar lá para acompanhar. Muito boa sorte em Las Vegas. Obrigado. Continuamos a procura do vencedor do PPT no laser. Em porto do poppkt.com. Fiquem por aí.